Marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos, separando-a do acostamento. Chama-se linhas de... Bom, você tem aqui uma via. Vou tentar desenhar aqui. No meio dessa via nós temos aquela linha separador de fluxos. Nesse caso aqui, ela permite ultrapassar só quem está subindo, né? Quem está descendo, ela proíbe ultrapassar. Isso aqui eu coloquei por acaso, só para ilustrar aqui, tá? Mas na margem da pista, na lateral, nós temos aqui uma linha branca dos dois lados, né? De um lado e do outro. Que separam a faixa, cadê? Separam a parte da pista destinada à circulação de veículos. Cadê a parte da pista destinada à circulação de veículos? Nós temos essa parte aqui, que é destinada à circulação de veículos que sobem. E essa parte aqui, que é destinada à circulação de veículos que descem. Cadê o resto aqui, ó? O acostamento. Tá vendo? Essa linha aqui, ó, ó, essa aqui, é que delineia a parte da pista destinada à circulação de veículos. Separando o outro acostamento. Como é que essa linha aqui chama? Essa linha. É linha plana? Não, não existe isso na sinalização. Linha ferreira? Não, também não é. Limite. Poderia, mas não é esse o nome. O nome adequado é esse aqui, ó. Linha de bordo, letra D.